São Sony Pictures Cara, eu tô deprimido E tá deprimido por quê? Contrabandeamos animais exóticos Do outro lado do mundo E daí o meu prêmio É limpar o cocô deles O que é que você disse? Cara, não importa Você devia estar feliz por ter um emprego nessa recessão Parece que um se soltou Você deve ter esquecido de trancar uma das gaiolas, né, o idiota? Vai até lá, né? Por que você tá aí olhando pra mim? É isso aí? Não, 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 não. O que está acontecendo por aqui, hein? Eu estou te avisando, se você pular em cima de mim, eu vou te dar de comida para o tigre. Lee! Macacos voadores, os demônios da noite. Bem-vindo a Gale. Kansas, população 5124. E aí, eu vou te dar de comida para o tigre. Bom tempo, hein? Como vai? Achei que tinha chutado o balde. Não, eu não tive essa sorte. Completa? Com os seus preços? Acho que não. Que tal colocar 20 dólares? Essas meninas do ensino médio são incríveis. Nós envelhecemos e elas continuam com a mesma idade. E ao nos lançarmos ao mundo, vamos comemorar esse dia, como o dia em que realmente começaremos nossas vidas. Parabéns, formandos do Colégio Gale. E ao nos aventurarmos por conta própria... Cara, ela é tão gata. Onde crescemos. Onde passamos a nossa juventude. Trabalhando juntos, em uníssono para um objetivo excepcional. Eu transaria com você. A formação, nossas amizades, a confiança, serão a força do nosso futuro. Nossa classe pode não ser grande, mas somos uma equipe poderosa. Ele ainda não chegou, né? Tá legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vou conseguir. Eu sei que ele tá vindo. Sorria. Nossa cidade pode não ser grande e moderna, mas é um lugar especial. É só pegar na bundinha dela e marcar o encontro hoje à noite. É, mas eu acho que você está esquecendo de um pequeno detalhe. A arma do pai dela, ele atiraria em mim aqui mesmo. Quem não arrisca, não petisca. Que foi? Achei que não dava a mínima para o que aquela idiota tem a dizer. Não dou, mas a formatura é uma só. Ah, fala sério. Qual é? Não tem problema. Eu não tenho pressa, é só a formatura da minha filha. Analogo! Que esta cidade seja um ponto de encontro especial para todos nós. Obrigada pelos melhores momentos da minha vida. Tá bom, tá bom, vamos lá. Ai, caramba! Opa! Tchau! Continue o bom trabalho, meu principal atleta. Onde estaríamos sem você? Tudo bem, maravilhoso. Estamos tão orgulhosos de você. Foi um discurso muito bom, Chessity. Obrigada. Oi, querida. Ah, oi, papai. Sabe que eu te amo. Oi, Sheriff Flamengo. Eu também te amo. Toma, é pra você. Não, compre cerveja com isso, hein? Oi! Oi! É você! E aí? Antes tarde do que nunca. Típico. Ah, você sabia que ele não chegaria a tempo. É, e ganhei uma bolsa para Harvard. Obrigada, mãe. Vai na festa mais tarde? Talvez. Então, me liga que eu vou te buscar. É bom você ir. É bom você ir. Eu vou testar você. Tá, Joan? Não cheguei a tempo, né? Pai, a cerimônia começou a uma. Ai, caramba. Me desculpa, Joan. Se me dessem um dólar sempre que desisto... Você estaria rica, eu sei. Mais pra aposentada. Olha, as plantas do processo do centro eram pra hoje. E quando eu vinha pra cá, tinha um trator gigante... Não, tudo bem, eu entendo. Prioridades. Não se preocupe. Droga. Ai, meu Deus, Rudy. Você não vai acreditar nisso. Uma coisa muito louca aconteceu ontem à noite. Sei lá, uma loucura. Eu não entraria aí. Olha, não entra aí, não. Eu tô te avisando. Encosta em mim de novo e eu te apago. Quem encarregou esse avião? Foi ele. Ele devia ser um estúpido idiota. Rudy. Olha, você não tá entendendo. Cala a boca. Um macaquinho. Só tem um macaquinho. Vem aqui. Vem aqui, amiguinho. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Cadê os outros animais? Era isso que eu tava tentando falar pra você. Aquela coisa que eu vi ontem à noite... Deve ter comido eles. Pega. Não mandei calar a boca. Agora pega isso. É só o macaquinho. Quem acha que tá enganando? Você acha que eu ligo que mataram o seu parceiro? Agora eu não tenho que pagar ele. Eu não matei meu parceiro. Seguinte, eu paguei por um avião cheio de animais. E agora todos apareceram em pedaços. Não vai colar o Wang. O Li está morto. Os animais estão mortos. As coisas estão mais complicadas do que você pensa. Olha, você vai voltar pra China. Ou então eu vou mandar alguém pra aquele lixo de Hong Kong... Que você chama de apartamento... E vou acabar com você. Entendeu bem? Entendi. Você tem uma semana, Wang. Uma semana. Oi, lindo. Fugiu de casa? Aposto que alguém tá te procurando. Oi. Oi. Oi, coisinha fofa. Não sou uma graça. Sou mesmo. Você tem que ir na festa. Eu acho que não vou. Prefere ficar aqui e brincar com seus bichos. Se é isso, ouveu time de futebol bebendo cerveja, então sim. Tudo bem. Mas quer saber? Eu acho que o Jason precisa de atenção. Só não tô com vontade. Você prefere mesmo ficar aqui e cheirar fezes de gato... Do que ficar à beira da piscina, tomando margaritas. Ah, é. Isso mesmo. É só pra saber. Tô indo. Tá, até mais. Sua chata. Oi, cara. Oi. Eu vou te matar. Ah, essa vai me morder. Eu vou te matar. Macaquinho nojento. Me morde de novo. Ah. Oi. Tem festa hoje à noite? Festa pra quê? John, qual é? Eu já pedi desculpas. Você quer que eu faça mais o quê? Nada. A mamãe não teria perdido. Sabe? Quando ela morreu... Eu... Não achei que perderia vocês dois. Eu... Não achei que perderia vocês dois. Não achei que perderia vocês dois. Ah, porcaria. Você fez isso? Pois não? Ah, oi. Como é que vai? Eu vou bem, e você? Tô bem. Que bom. Posso te ajudar a achar alguma coisa em especial? Tem animais interessantes que as outras lojas não têm. Pois é. Na verdade, eu tô procurando uma coisa especial pra minha filha. É... Parece que você tem muitos pássaros. Só tem pássaros aqui? Qual idade? Dezoito. Quase. Ela acabou de se formar no ensino médio e começa a faculdade no outono. Ela quer ser veterinária. Eu acho que hoje é seu dia de sorte. Ah, espera aí. Tá bom. Você é o primeiro de um tempo. Eu acho que você tem um tempo. Você chegou cedo? Olha, eu... Eu já te pedi desculpas um milhão de vezes. Então, eu não vou mais fazer isso. Porque eu sei que isso não... resolve tudo. O que é isso? John, o objetivo de embrulhar um presente é que a pessoa precisa abrir pra descobrir o que tem dentro. Não pode me comprar, pai. Não, eu só queria te dar algo especial. É um macaco? É um macaco, eu sei. Você saiu e comprou um macaco? Eu te comprei um macaco. O que foi? Você não gostou? Pai, não é isso mais. Olha aqui, é um animal exótico. Não é fácil de cuidar dele. Eu sei, eu sei. Eu pensei nisso, mas eu achei que... Sei lá. Se uma futura veterinária não pode cuidar de... um macaquinho, quem é que pode? Oi, lindo. Não fica assustado. Olha, eu sei que não foi muito legal todas as horas que eu passei no escritório. Mas às vezes, você tem que perdoar e seguir em frente, tá bom? Não era só um jogo de futebol ou uma apresentação. Era a minha formatura do ensino médio. Olha, era muito importante pra mim. Eu sei que era importante e eu mandei mal. Tudo bem. Bom, que tal tirar o macaquinho daí? Que lindo, né? Oi, mocinho. Tá tudo bem. Demais. Ai, meu Deus. E aí, que tal a gente fazer um churrasco hoje à noite? Eu vou sair com o Jason. Tá bom. E eu fico de babado macaco? Posso ficar com ele outra noite? Não, deixa pra lá. Tudo bem. Não, eu... Quero passar um tempo com você, sabe? Agora temos um macaco, né? Temos um macaco. Tá legal. Olha, por que você não chama o Jason pra vir pra cá e a gente faz um churrasco juntos? Tá, parece bom. Tá bom. Agora, você não vai mais ficar numa gaiola. Vem. Nossa. Ai, meu Deus. Quer que eu leve a gaiola? Ah, não. Nunca mais quero ele na gaiola. Tá bom. E aí, qual vai ser o nome dele? Skip. Skip? É. Tá bom. E eu vou tentar não discutir, só porque o Skip vai ficar fora da gaiola. Eu acho que ele gostou de mim. Eu acho que eu gosto de você. Calma aí, carinha. O que seu pai vai fazer da próxima vez que perder o momento importante da sua vida? Comprar um tigre? E aí, ele pediu desculpas? Ah, umas dez vezes. Olha só o que ele me deu. Eu não sabia que dizer sinto muito com um macaco era uma forma bacana de pedir desculpas. Ah, sei lá. Ele tá tentando. Tenho que admitir. Ele é meu pai, Jason. Tudo bem. Mas tem certeza que ele não tem uma doença, nem nada assim? Tem. Acho que ele só tá com medo de você. Ele também não gosta do meu pai. Ele não é muito fã das pessoas. Acho que ele só gosta de você. Talvez só goste de garotas. Falando... de garotas... Ei, sossega, tá? O jantar já tá quase pronto. Droga. Essa era pra ser a nossa noite. Ainda é. Já percebeu que a gente nunca tem um tempo pra nós? Se não é seu pai, é a Sônia. Se não é a Sônia... É alguém... Alguma coisa... Agora você tem um macaco. Como eu vou competir com isso? Você sempre tem alguma coisa. Ficar com a minha família pra você é a pior coisa do mundo. Que família? Desculpa. Escuta. Quando eu... Fico sem sexo. Pareço um drogado... Em total abstinência. Tá legal, eu fico enlouquecido. Eu não gosto disso. Não é divertido. Devia querer passar um tempo comigo porque tá afim. Não porque quer tirar minha calça. Tudo bem, esquece. Divirta-se com seu pai e seu macaco idiota. Jason! Pai, obrigada pelo jantar e pelo macaco. De nada. Vou deixar ele no quarto de hóspedes. Boa ideia. Ô, Joe... Se o Jason não vê a garota legal que você é... Ele não vale a pena. Tá bom. Valeu, pai. Ô, Escape. Olha o que eu tenho pra você. Essa é sua cama nova. Chega de gaiolas. Gostou? Tudo bem. Boa noite. Ai, Jason. Olha, a ideia de que seu pai pode voltar... Tá me deixando um pouco preocupada. Eu falei, ele fica de plantão a noite toda. E se ele chegar em casa mais cedo? Vai atirar em você. Belo jeito de aumentar minha confiança. Não é a sua confiança que eu tô tentando aumentar. Ah, é? Ouviu isso? Não. Não. Não é nada. Não. Ah, Jason! Ah, Jason! Ah! 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 должны ser biohólicos. Não! 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 Deixa eu passar. Acho que não é uma boa ideia. Eu quero ver ela! Xerife... Por favor, xerife... Deixe eu ver a minha filha! Jeff! Por favor! Província de Hubei, China. Quem são vocês? Não importa quem somos. E sim porque estamos aqui. Se trabalham para o governo ou para o Greenpeace, ou alguma porcaria dessas. É bom saberem que os homens nesse acampamento estão bem armados e prontos para atirar. Você perdeu homens à noite. Rasgados em pedaços. E o pouco que restou deles foi achado no dia seguinte. Estou certa? Como sabe disso? Eu também sei que capturou um certo macaco. E o vendeu. Só tem dois deles no mundo. E o outro está aqui por perto. O que isso tem a ver conosco? É o que está matando os seus homens. Um macaco não faria isso com um homem. Não é um macaco. Se chama Enxigo. Algo diferente. Algo mau. Eles parecem macacos. Mas à noite se transformam em uma coisa completamente diferente. Demônios. Demônios. Ele disse demônios. Isso é ótimo. Nossa família caça esse demônio há muitos séculos. Eu sou pago para entregar animais. Incluindo esses macacos. Esse contrato foi cancelado. Estamos dispostos a contratar você e seus homens para rastrearem para nós. Ou o quê? O próximo caçador ilegal morto vai ser você. Comprou uma equipe de rastreadores. O próximo caçador ilegal morto vai ser você. O próximo caçador ilegal morto vai ser você. O próximo caçador ilegal morto vai ser você. Vem aqui, vem Então você não gosta de nozes Não come frutas O que você come? Ai meu Deus, eu sinto muito Nossa, você está bem? Eu sinto muito O que? O que aconteceu? O Jason O que? E a Chastity O que tem o Jason? Você não sabe Eles estão mortos Encontraram os dois juntos na casa dela O que? Como sabe disso? A cidade inteira sabe, todo mundo sabe Não Não Eu sinto muito Desculpa, querida Eu vou ligar pro meu pai 27 Bom dia, Sr. Palmer Oi, Dorothy O que foi? O Sr. Hutchinson ligou Ele queria saber se pode passar o compromisso da uma para 15 para as quatro De manhã, ele tem a revisão das plantas que o senhor mandou ontem Ah, e sua filha ligou Ela disse que tentou falar com o senhor no seu celular Ah, tá bom Obrigado Filha Pai Eu sinto muito Vem cá Vem cá Vem cá Ai meu Deus Calma Isso não podia ter acontecido Não aqui Coisas ruins acontecem em qualquer lugar Filha Os estigos foram criados por um feiticeiro para serem soldados Quando são mortos, eles voltam à vida Eles se duplicam e se tornam dois estigos novos Quando o feiticeiro morreu, os estigos que sobreviveram fugiram Como entraram no ramo de matança de demônios? Há séculos, o imperador contratou o meu clã para caçar os estigos que tinham sobrevivido no lugar para onde tinham fugido Devem ser mortos pelas nossas armas abençoadas Ou então, vão se duplicar Eu disse nada de armas É, e eu disse que não vamos alugar alguns sem as nossas armas Nós tínhamos um trato Eu sei, tragam as armas, mas não as usem Suas armas vão piorar tudo, piorar muito E como você acha que vamos nos defender? Encontrem e rastreiem um deles Paguei para rastrearem, nada mais Nossas armas foram abençoadas Só nossas armas vão deter um estigo e nada mais Nada de armas, Joe Então por que não abençoam nossas armas? Demônios antigos precisam de armas antigas abençoadas há muito tempo e passadas adiante na nossa família Eu não sei Está feito. E já era. Não! Está vendo porque não queríamos que vendesse outro macaco? Ele era o líder. Tem mais um. Temos que continuar a caçada. Como é que você está? Quero ela de volta. Eu quero achar esse desgraçado. E quando achar? Não preciso de um... Madado... E algemas. O xerife não acha que é cedo para começar a tratar isso como um assassinato? Parece uma espécie de ataque de animal. É. Que tipo de animal? Não tem nenhum por aqui que pudesse fazer uma coisa dessas. Aqui não é a África. Sempre fizemos esse jogo certo, Ball. É. Preciso que fique comigo nessa pode ser um servicinho sujo. Você está comigo? Claro. Eu sempre te dou cobertura. Vem. Vamos para a cama. Você é a única coisa que está me fazendo sorrir. Tá, boa noite. tem certeza de que tá bem pra isso eu posso cuidar disso se quiser vai pra casa descansar não enquanto minha filha não descansar eu também não vou tá bom vamos até a fazenda dar uma olhada já estava na hora vamos ao que interessa escuta ele senhor tom que você tem é por aqui não vou acreditar no estrago pegou meu melhor porco que é isso o que você come oi filha oi tudo bem é tô tentando tá bom olha eu tenho que dar uma saídinha você liga se precisar de mim ligo eu ligo a onde você comprou o skip foi lá no rude é uma loja de animais perto do escritório porque ele não quer comer nada então acho que vou lá perguntar o que ele come ele não come banana tentei um macaco que não come banana será que eu posso pegar uma pra mim pode obrigado tá tchauzinho tá pronta pra ir acho que sim vai fazer dieta da comida do macaco o que os macacos comem não importa o que eu faço o skip odeia essas coisas ele não come nada espero que não esteja doente o que ele comia quando seu pai comprou não sei meu pai tava tão preocupado e me compensar pela formatura que nem pensou nisso olha você tem sorte algumas pessoas ganham carros e viagens para a europa você ganha um macaco que não custa nada para alimentar vamos passar na loja na volta para casa vou perguntar claro vem comigo talvez eu possa comprar um também isso isso ouvi ele guinchar ontem à noite saí com o meu velho blue pronto para atirar em um coiote o velho blue meu rifle quando cheguei aqui seja lá o que comeu meu porco tinha ido embora pegou meu cachorro também olha esse cara cortou ele como se o próprio diabo estivesse com vontade de comer carne crua querem saber o mais estranho sem pegadas segui muitas pegadas da minha vida o que pegou o meu porco não era um coiote a menos que esse coiote tem um par de asas eu prometo de vou descobrir o que foi isso muitos bichinhos e que posso ajudar oi é meu pai comprou macaco aqui sem devoluções nem pensar eu não tava tentando devolver eu só queria saber o que ele come porque eu tentei nozes legumes e frutas mas ele não come nada gatos e pássaros só comia isso aqui esses dois são cabeças amarelas é uma espécie quase extinção você não pode comercializá-las você representa o direito dos animais esse meu negócio está dentro da lei ah eu só tava estava só indo valeu informação tchau cara louco agradeço por terem nos ajudado a eliminar o estudo mas tem mais um na américa por sua causa pra quem venderam macaco dizem que ele foi pra um colecionador um nome temos que encontrá-lo eu fui pago pra rastrear fiz o meu trabalho não entregamos nossos clientes eu vou contar até três um palavra não significa nada pra vocês não dois é como ele disse não sabemos de nada vai ter que atirar o nome ah tá legal tá legal tá legal fala o de marcos ele trafica animais tá bom assim e aí como é que tá tá tudo bem sim eu tô bem sabe se você quiser conversar com alguém pode conversar comigo sabe disso né você pensa nela penso penso sim penso todo dia acho que a gente tá chateando o macaco skip 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 Tchau, tchau. Tchau. Peguei você, seu desgraçado. Eu sabia que tinha asas. Oh, miserável, peguei você. Sabia disso? Não! 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 Olha só! Onde é que você tava, hein? Tem gente que vai ficar muito feliz em te ver, viu? Ah, eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma surpresa. Tá legal? Eu vou... Vou resolver isso. Peraí. Cadê a padeja? Olha quem eu achei. É? Skip! Eu tava tão preocupada com você. Aonde você foi? E eu preocupado com você. Porque hoje é... O funeral do Jason e tal. Só quero que saiba que eu tô aqui. Pro que precisar, tá bom? Valeu. Tá legal. Bom, o café tá pronto e eu vou ficar lá embaixo esperando vocês dois, tá bom? Combinado? Tudo bem. Tá bom. Valeu. Pra onde você foi, mocinho? Pra onde foi ontem à noite, hein? Você não pode fugir desse jeito. Podia ser morto lá fora. Você se machucou? É o Jim, não é? Não tem pegadas, como os porcos. Seja lá quem fez, mergulhou e rasgou velho em pedacinhos. Foi a mesma coisa que matou a Chasity. Xerife. Isso tá ficando fora de controle. Vamos chamar os federais. Ligue você. Não vou esperar. Vão demorar dois dias pra chegar aqui. Sabe lá o que vai acontecer em dois dias? Valeu por me trazer. Você não podia dirigir hoje. E por estar, sabe, me dando uma força. Claro. Você quer que eu venha? Depois do funeral da Chasity? Se quiser. Acha que sou uma idiota por não ir? O quê? Não. Você tá louca. Eu só tô indo porque nossos pais são amigos. Tá. Eu te amo. Obrigada. Fala pro Skip que eu disse oi. Eu falo. Sônia? Oi. Oi. O que foi? Eu... Eu queria muito ter falado com você depois do funeral. Só que você foi embora antes que eu conseguisse. Então eu pensei em passar aqui. Não tem problema, né? É, não. Tudo bem. É. O que aconteceu foi realmente terrível. O Jason. Mas se você pensar bem, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Comigo ou com você. É. Ainda não consigo acreditar. Olha, o que o Jason fez... Eu... Eu sinto muito. Ah... Prefiro não falar sobre isso. Mas ele sabia o quanto eu gostava da Chessity e conversamos sobre isso na formatura. Ele até me ajudou, tava do meu lado. Ele me falou que ele ia fazer ela gostar de mim e tudo mais. Só que depois de ver o que ele fez com nós dois... Ele não ligava pros sentimentos de ninguém, só pros dele. Eu não acho que isso importa. É, mas o que realmente importa é que eu nunca... Nunca... Nunca te trairia... Desse jeito. Ah... Foi um dia muito louco e... Eu acho que... Olha, me desculpa mesmo. Eu só... Eu só tava querendo dizer que se você precisar de um ombro pra chorar... De alguém pra... Conversar... Uma mão pra segurar... Eu posso ser esse alguém. Tá, é... Obrigada. Você tem um macaco? Seu pequeno imbecil. Para! Para, para! Qual é o seu problema? Por favor, pode ir. John, eu... Vai! Hong Kong... Quem tá aí? Peraí... Peraí... O que... O que... O que foi? Nós estamos procurando um macaco que você mandou pra América. Que? O macaco! Onde está o macaco? Quem são vocês, gente? Da Interpol? Acha que parecemos a Interpol? Onde está o macaco? Por que vocês querem saber desse macaco? Aquele macaco matou meu parceiro. Matou os animais do compartimento de carga. Eu falei pra não levarem ele. Vai nos levar até ele. Caramba, que se dane... Aquele macaquinho idiota. O que que é isso? Olá? Hum... É um macaco? Ah, você tá rindo de mim. É isso. Tá rindo de mim, rapazinho. Que bonitinho. Adivinha? Você costa as minhas costas... Eu atiro em você. Já era. Hora de ir pra casa, amiguinho. Vamos ver você me atacar agora. Esquip! 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 Não! Esquim! Não! Não! Eu estou morrendo... Eu estou... Pronto. Viva ou morto, macaquinho. Você vai pra minha parede. Eu não sei onde você arrumou asas, mas eu sei que agora você vai morrer. Por que? Por que? Não! 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 Sim, 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 querida. Vem, eu vou para casa sem que depositar o dinheiro. Quer parar com isso? Você sabe que eu sempre sou cuidadoso. Tá, até mais. Tchau, tchau. O que? O que é isso? O que? Eu vou. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, eu sei, eu sei, eu sei que é tarde. Pai, ele voou pela janela, eu fui atrás dele. Aí tinha mais. Ele matou o Sr. Sides. Peraí, 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 peraí. Pai, vai mais devagar. Quem matou o Sr. Sides? O Skip. Ele criou asas. Ficou muito grande, voou pela janela e foi embora. Filha, olha, eu não estou entendendo, tá legal? Eu estou indo para casa, tá bom? Onde é que você está? No posto de gasolina. Faz o seguinte, vai para casa, tá bom? Vai para casa, tranque a porta, eu estou chegando, tá bom? Por favor, vem rápido. Eu vou, eu vou. Pode deixar, me tranque as portas. Xerife? Alô, xerife, aqui é o James Palmer. Ah, minha filha, ela me ligou e ela, ela está no posto de gasolina do Sides e ela me disse, eu não entendi direito, ela estava muito apavorada, mas ela disse, que tinha algum tipo de animal voador e que ele matou o velho Sides. Ela disse que o velho Sides está morto? Como eu disse, eu não entendi direito o que ela disse. Olha, eu preciso que me faça um favor, pode ir até a minha casa agora, eu chego lá em uns 20 minutos. Tá bom, pode ir até lá. Tá, James, estarei lá em 5 minutos. Tá bom, eu agradeço, eu te encontro lá, tá bom? Baldrige, vá para o posto de gasolina. James Palmer ligou e disse que sua filha testemunhou o assassinato do Sr. Sides. Diz que foi um tipo de animal voador que pegou ele. Peraí, o Sides está morto? É o que vai descobrir, vou até a casa do James para pegar uma declaração da filha dele e encontro você lá. Eu acho que o suspeito não vai estar lá. Assisti, Fran, sabe o que fazer. Entendido. Ora, ora, ora. Se não é meu velho amigo, o pequeno Wang. Vou tão rápido, hein? Eu acho que você não deve ter atravessado o globo só para dizer oi. Tá com os meus animais? Não exatamente. O que é isso? Sua comitiva? Um macaco. Onde ele está? É policial? Não são policiais. Então o que estão fazendo na minha loja? Queremos saber. Onde ele está? Tá aqui. Parece que você não entende muito bem o meu idioma. Então, meu amigo, o Sr. Smith e o Sr. Wesson vão traduzir para você. Não gostei da presença de vocês na minha loja sem serem convidados. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo de invasão. E tem todo o direito legal de apagar vocês. Onde estão? Vai se ferrar. É a última vez que eu pergunto. Onde está o macaco? Eu vendi o macaco. Pra quem? Eu quero o nome. Ele me fez o cheque. Tá no meu bolso. Ainda não descontei. Você vem com a gente. Pra quê? Você já tem o que queriam. Pra reconhecer o cara. Levanta daí. Parece que eu tô ficando louca, mas foi isso que eu vi. Não usava uma fantasia ou coisa assim? Eles estavam comendo o Sr. Sites. Isso não faz sentido. Você tem certeza? Tenho eu. Eu tenho 100% de certeza que foi isso que eu vi. Xerife. Pode falar. Nenhum sinal do Sites, mas aconteceu alguma coisa aqui. O lugar tá um lixo. Eu estou indo. Pode ver junto, caso você se sinta mais segura. Não, tudo bem. Meu pai vai chegar logo. Eu acho que é ele. Xerife. Eu sinto muito pela Chesity. Eu também, querida. Não foi sua culpa. Oi, James. Oi. Tudo bem, Xerife. Cuide dela, tá bom? Ligo pra vocês pra contar o que está acontecendo. Obrigado por ter vindo. Tá preocupada? Nunca te vi tão preocupada assim. Devia estar também. Todo mundo nesse país tem uma arma. E adoram usá-las. Pode ter centenas deles a essa altura. É. Temos que matar o líder. O que você tem aí? Muito sangue e nenhum corpo. Astros? Não. Igual a casa do Tompkins. Nossa! Mas o que é que são essas coisas? Eu não faço ideia do que seja, mas sei que os malditos mataram a minha Chesity. Eles que mataram ela? Talvez. Vá na garagem e vê se tem uma escada. Vamos dar uma olhada. Nossa! Golga! 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 Vamos lá. Vamos lá. Pizzaria! Ei, desculpa a demora. Foi duro achar esse lugar. São 15 dólares. Obrigado. Bom apetite, senhor. 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 Eu preciso que fique aqui, tá bom? Esse é o lugar mais seguro pra você caso aconteça alguma coisa. Tá. Tá bom? Mas tem que me ligar, tá bom? Eu ligo. Eu prometo. Tá legal? Vem cá. Você tá a salvo. Eu... Eu... Peraí, você tá dizendo que viu o que a Joan disse, tipo... Um macaco mocego. Estou dizendo que viu exatamente o que a Joan descreveu. Tem sorte dela ainda estar viva. Sabe como usar isso? O que que você acha? É só tirar a trava de segurança e apertar o gatilho. Eu tenho um mau pressentimento de que isso tem algo a ver com o Skip. Eu tenho que voltar pra casa. Oh... Como assim, Skip? O macaco de estimação da minha filha. Bem... Quanto tempo tem ele? Eu dei pra ela um dia depois da formatura. Ei, ei, vem aqui. Vamos, vamos. É mais rápido, mais seguro e tenham muita munição. Entrem! Abre aqui! Abre aqui! Abre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você tá bem? Ai, meu Deus. Sônia, você tá bem? Você não tem nenhum macaco louco aqui, tem? Não, não, não. Por que você não tá vestida? Eu tava tomando banho. Ele tava lá. Ele tava olhando pra mim. Ai, meu Deus. Foi horrível. Você tá bem, Sônia? Você tá bem? Eu dei um soco na cara dele. Olha, vamos pegar umas roupas, vem. Jerefe Flemens, por favor, responda. Temos um problema no engenho de açúcar possível 459. Eu estou indo. Muito bem, vamos parar no engenho e depois vamos ver a Joan. Tchau, tchau, tchau. Afaste-se. Deixa eu dar uma olhada. Tá bom. Eu espero aqui. Fique de olhos abertos. Por quê? Você viu alguma coisa? Está trancado. Ele deve estar lá atrás. Vamos... Vamos por trás. Scott, o entregador de pizza. Eles o cercaram. Atacaram e comeram ele. A pizza está quente. Foi recente. Bom, talvez ele... Talvez ele esteja ferido e se escondendo em algum lugar. Isso é possível? Vamos dar uma olhada no guarda. Ei, levante a sua arma. Se vir alguma coisa voando, aponte e aperte o gatilho. Ei, não é difícil. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só um segundo. É que... eu acho que... Corra! 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 Toma! Agora atire! Munição! Gail Kansas. Olha isso. Não precisa ir pra casa do Palma. Eu estou ouvindo os disparos. Estão em toda parte. O que deve ser? Vamos! Abaixa! 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 Soltem as armas! Soltem agora! Estão protegendo essas coisas? Não. Estamos protegendo você. Está piorando as coisas. Muito bem, Bruce Lee. Fique à vontade pra fazer melhor. Atirar com suas armas só faz com que eles se multipliquem. Eles só morrem quando nós matamos. Espera aí. Eu e o James estávamos matando eles. Por isso eles recuaram. Eles estão calmos. Isso por enquanto. Pode confiar em mim. Eles vão voltar. Vocês realmente não perceberam como eles aumentaram o número toda vez que atiraram neles? Mas que brinquedinhos são esses? São armas antigas, abençoadas e passadas através da nossa família. Não estaremos aqui se tivesse algum outro jeito. Há uma semana só tinha sobrado dois desses estigos no planeta. Agora, por causa dos seus tiros, olha só o que vocês começaram. Aí! Seu desgraçado! O que é que você me vendeu, hein? Eu não sabia. Achei que fosse só um macaco. Ah, você não sabia? Eu avisei pra ele que o macaco ia dar problema. É, mas você, imbecil, vendeu ele pra mim e ainda me deve o resto deles. Agora não é hora! Olha, eu preciso saber tudo que você sabe sobre o macaco. Eu comprei daquele cara, bem ali, na loja de animais dele. Parecia um bichinho legal, era uma gracinha. Eles estavam se apegando. Apegando? É! Se um esteve na sua casa, você devia estar morto. Tem certeza que não notou nada de estranho nele? Sei lá, pra mim... Parecia que ele gostava dela. Eles são assassinos. À noite eles se transformam e caçam. Eles não se apegam. Agora sua casa é o ninho dele. Não importa como ele é durante o dia. Sua filha está em perigo. Temos que achar a sua filha agora. Vamos cair fora daqui! E o meu dinheiro? Sem armas! Ah, meu Deus! Então, no carro agora! Vamos! Entra logo! Vamos! Não! 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 Ah! Eu não tenho사! Ah! 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 Sabe? No minuto, ele não estava lá. Eu estava tomando banho. Aí, eu abri os olhos e ele estava lá, olhando pra mim, no chuveiro. Eu me sinto tão invadida John, você está bem? Ai meu Deus, eu estava tão preocupada Essa é a Yin Ela está caçando o Skip Você tem uma foto dele? Do Skip? Eu tenho Esse é o Nico, e não o Skip Quem é o Nico? Teria sido o último se eu o achasse primeiro Agora ele lidera os outros Como é que a gente mata isso? Com uma arma adequada Tá legal, e além de usar essas armas abençoadas O que mais a gente faz? Porque tem muitos lá fora para usar só espadas e flechas Ele é o mais velho de todos os estigos Se o matarmos, os outros morrerão com ele Tá bom, se ele é o primogênito ou seja lá como chama Por que ele não me matou? Porque ele gosta de você Ninguém nunca tentou fazer amizade ou ser gentil com eles Sempre foram tratados como os monstros que são Quando ele vier atrás dela Estaremos esperando lá fora Peraí, tá sugerindo que a gente saia e deixe a John aqui como isca? Estou Não! Ele voltará atrás dela, é preciso De jeito nenhum Pai, ele não vai me machucar Ele me deixou viver no posto de gasolina quando podia ter me matado Aqui Peguem as armas John Acha um lugar seguro para ficar Tá Filha Um lugar seguro, tá bom? Tá Logo vai amanhecer Aí o macaco morcego vai virar o skip quando o sol nascer? Vai E vai ser mais fácil matá-lo assim É só ter certeza de que ele não viu a gente e estaremos esperando por ele Que coisa mais fácil matá-lo assim É só ter certeza de que ele cortou esta e a 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 à a a a a a b a 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 a... Vamos lá. Levanta! Vai! Aí! Vai! 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 Onde você estava? Estava procurando você Você dá conta de duas garotas? Filha Obrigado Tá bom Pra mim chega, tá bom? Eu comecei isso Tá na hora de acabar Eu vou entrar lá Não Pegue a Sônia e vão pra um lugar seguro Agora Joan, vai! Vamos Ei, você, macaco Você é horrível Sai de cima dele Chegou o seu fim, Skip Você está bem, filha? Tom, acho que sim Não, 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 não Não, não, não Eu não disse pra você ir pra um lugar seguro Salvei sua vida duas vezes Eu acho que devia me agradecer Bom, eu acho que nós estamos quietos, né? É, mas não traga mais nenhum bichinho pra casa Combinado Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto